Música Alô vocês, bom dia! Dia a dia em família chegando de novo, que alegria poder entrar na sua casa. O nosso coração está muito feliz, vocês estão aí do outro lado da tela. Mais uma vez, que Jesus os abençoe, que nós tenhamos um dia muito, muito, muito feliz. O texto bíblico para hoje disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8, 4 e 5. Era madrugada quando aquela mulher foi empurrada para diante de Jesus, numa truculência que a fazia mais parecer um objeto que uma pessoa. Que pensamentos passavam pela cabeça daquela mulher, sabendo que poderia estar chegando ao fim de sua vida? Quando aqueles homens clamam por apedrejamento, impulsionados por sua pretensa religiosidade, perguntam para Jesus, e tu, mestre, que dizes? A resposta de Jesus é que quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Essa foi a maneira de Jesus salvar aquela mulher. Para aqueles homens, ela era apenas uma mulher anônima. Mas para Jesus, uma pessoa especial, que em última instância, era uma criatura criada por Deus. Mas Jesus tinha por ela um apreço e via nela alguém que tinha nome, pai, mãe e irmãos. Ela tinha sonhos e planos. Sabe, a pior tragédia da prostituição é a desumanização das pessoas. Elas são tratadas como objetos. Em outra ocasião, Jesus encontrou uma mulher de Samaria, que já havia tido cinco maridos. Ele gastou tempo falando com ela e a tratou com dignidade. Na verdade, foi a única pessoa a quem declarou abertamente que ele era o Messias. Que privilégio! Jesus tratou aquela mulher com respeito e não a definiu pelos seus erros. Quando Jesus restaurou Maria Madalena, ele a devolveu para sua família. E ela se tornou uma voz de referência na pregação do Evangelho. Essa samaritana também se tornou uma pregadora em sua vila. A lição que aprendemos aqui é que a família é o último refúgio das pessoas que erram. E assim como Jesus tratou essas pessoas com valor, nós não devemos fazer diferente. Nós somos humanos, nós erramos. Então que tal nós tratarmos com dignidade, amor e buscando resgatar aqueles que erram?